Salve amigas e amigas do Amel Por Hora, estamos chegando com mais um TBT aqui no nosso canal. Vocês são sempre bem-vindos a se inscreverem, a fazer parte do clube de membros, então cumpram aí. Façam parte do clube de membros do canal Amel Por Hora nos planos Spafranco Chups a R$ 4,99. Centavos, Interlagos a R$ 6,99, Monza a R$ 7,99 e Le Mans a R$ 39,99. Participem, sejam parte da família Amel Por Hora, vocês já são mais de 4.600 inscritos. Mas o clube de membros precisa, claro, ajudar esse espaço a crescer cada vez mais. E consultando vocês que fazem parte dos comentários, que também responderam a enquete, eu decidi fazer dois TBTs para essa quinta-feira. O primeiro é esse, o segundo só para o clube de membros, no princípio, e depois vai ser liberado depois de alguns dias, tá certo? Bom, e vocês venceram, né? Na escolha, porque democracia é isso aqui, né? Na escolha de vocês, ganhou o TBT alusivo ao título mundial de Emerson Fittipaldi. E como não recordar, próximo ao GP da Itália, que vai marcar provavelmente mais uma batalha entre Luiz Hamilton e Max Verstappen, pela liderança e pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021, é impossível não lembrar de 10 de setembro de 72, porque essa data marca o início de uma fase histórica do automobilismo brasileiro. Culmina com o título mundial de Emerson Fittipaldi, por antecipação, uma campanha quase perfeita, com oito pódios em dez provas, e de um rapaz que foi desbravar a Europa, coisa que poucos pilotos brasileiros tinham feito até o ano de 69, quando o Emerson começa a sua campanha, primeiro na Fórmula Ford, com o Dennis Rowland como seu preparador de motor, e passa a equipe de Jim Russell, onde ele correu de Fórmula 3 e foi campeão inglês, e estava correndo de Fórmula 2 quando recebeu de um telefone público, um chamado que ele atendeu de um homem de confiança de Colin Chappen, chamado Dix Camel, em que Dix Camel dizia que Colin queria conversar com o Emerson e lhe propor um teste de Fórmula 1. E Emerson efetivamente fez o teste, estreou pela equipe no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Brunswick, em 1970, marcou os primeiros pontos em Hockenheim, a primeira vitória em Watkins Glen, deu o título posto maior que em Hint, e depois de uma temporada não muito boa em 71, o Emerson se juntava à equipe para tentar algo melhor em 72, no ano em que a Lotus estreava o patrocínio do cigarro John Player Special, a lendária pintura preta e dourada, que ficou para todo o centro na Fórmula 1 e que fazia o Jack Schultz se arrepiar ao olhar no retrovisor aquele carro preto, o Lotus 72, que ele chamava de caixão sobre rodas. E foi uma temporada muito bonita de se ver, uma disputa entre dois gigantes da Fórmula 1, Emerson e Jack Schultz, mas o vesgo acabou faltando o GP da Bélgica, que Emerson venceria. Antes o piloto brasileiro já tinha ganho o Grande Prêmio da Espanha, tinha andado bem na África do Sul, sido o terceiro colocado num temporal em Mônaco, andou bem em Clermont-Ferrand, ganhou o Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Brunswick, teve uma quebra na Alemanha e venceu o GP da Áustria, em Zeltweck. Quando começou o final de semana do GP da Itália, Emerson tinha 52 pontos somados, Jack Schultz tinha 27 apenas. Então, era muito difícil para o escorcejo voador, que estava na T-Hill 005, o carro já para o Campeonato de 73, que depois seria o 006, com pequenas alterações, foi mantido para o Campeonato de 73, o Jack Schultz tinha que fazer o impossível para evitar o título de Emerson Fittipaldi. E olha, gente, que a própria Lotus quase tratou de por tudo a perder. Porque aconteceu o seguinte, o Cole Schultz tinha contra si um processo na justiça italiana pela morte do Joaquin Hint em 1970. Em 71, temendo represálias, ele não levou a equipe Goldlifting Lotus, e Emerson Fittipaldi é inscrito por uma equipe de fantasia chamada World Wide Racing, que foi inclusive a primeira equipe que apareceu com carro preto e dourado, que era o Lotus 56B Turbina Preto e Whitney, com o qual o Emerson disputou e chegou em oitavo lugar, se não me engano, no Grande Prêmio da Itália de 71. Ganhou por Peter Getty, na chegada mais apertada da história, 10 milésimo sobre Rony Peterson em 1971. E aconteceu o seguinte, a Lotus decidiu colocar apenas um carro para o Grande Prêmio da Itália, concentrar todos os esforços em Emerson Fittipaldi, porque o segundo piloto, Dave Walker, era um zero à esquerda. Dave Walker não tinha feito um único ponto para a Lotus, no Campeonato de 72. E Emerson tinha 52 pontos, eram todos os 52 pontos da Lotus no Campeonato de Construtores, que valia o melhor resultado de cada marca do Campeonato Mundial de equipes, de construtores, no caso. Até porque a Marte tinha dezenas de clientes, e os pontos dos clientes valiam para a Marte. É bom que se diga. E o campeão com equipamentos da Lotus, que vinha da Inglaterra rumo ao parco de Monza, onde aconteceria o GP da Itália, capota na estrada. Capota na estrada. E aí é um problemão. O Peter Walsh chama o Emerson Fittipaldi para ver, e aí é uma montoeira de peça, de coisa espalhada pela estrada. Suspensão, roda, motor, campo, carro lá. A sorte da Lotus. Havia, na fronteira da França com a Itália, um caminhão. Um caminhão extra com equipamentos. E Colley Chapman mandou despachar esse caminhão para a Monza. E o caminhão chega na sexta-feira do treino de classificação. Enquanto os mecânicos liderados por Ed Dennis se debruçam para tentar consertar o outro carro, porque o Emerson tinha que ter um carro reserva, não sabe o que poderia acontecer. O Emerson não consegue uma boa performance no treino classificatório. Algo como sexto tempo, quinto tempo, enfim. Enquanto toda a velocidade dos carros de 12 cilindros, ela aposta à prova com a Matra 5a de Chris Eamon e as Ferraris de Jack X e Clay Regazzone, andando muito rápido nos treinos classificatórios. Emerson se prepara pela largada. E aí quando entra na Lotus, que seria a Lotus titular, vazamento de gasolina. Ele começa a sentir aquele líquido quente na bunda. Vazamento de combustível. Chega no grid e os mecânicos têm que esgotar o tanque. Evidentemente que é para o Emerson não virar churrasquinho. E aí a opção é tentar trocar antes da largada. E dá certo a troca. E Emerson sai e vai para o alinhamento. E vai para a corrida. Seriam 55 voltas de disputa no Grande Prêmio da Itália de 1972. E Emerson já sabe de antemão que Stuart é carta fora do baralho, pois na largada queima a embreagem e dá tiro. Então os mecânicos já colocam a placa Stuart out. Com menos um, o Emerson só bastava chegar para ser campeão mundial. Porque aí ficaria inalcançável. Abrindo. Ele já tinha 25 pontos de vantagem. Mesmo que não terminasse, ele seria campeão mundial de qualquer jeito. Muito bem. A corrida se desenrola. As Ferrari dominam. Emerson é terceiro. Chris Eymour é quarto. E o quinto é Mike Hayward. O Cleir Gazzone inverte com o Jack X, lidera por umas 3, 4 voltas e bate com o Moco na chicane. Acabou a corrida da primeira Ferrari. O X vai liderando. É o sonho de ver um carro italiano ganhar o GP da Itália, como acontecera com o Rega em 70. Mas o Emerson ali. Ali. Fustigando o belga. Faltando 8, 9 voltas para acabar a corrida, quebra o motor da Ferrari do Jack X. Chris Eymour já tinha tido problemas. Então era Emerson atrás do Jack X e Mike Hayward em terceiro e Deni Rumi em quarto. Quando quebra Jack X, é Emerson em primeiro, Mike Hayward em segundo com a Surtis, na estreia do modelo TS-14, não com o Mike Hayward, mas com o John Surtis. E Deni Rumi. Ou o Mike Hayward com a TS-14. Enfim, que é a última prova do John Surtis, inclusive com o piloto de competição, é o GP da Itália de 72. Uma pista tão cara para a Big John, que tinha vencido com a Honda na pista de Monza. Mas o que importa para nós é que Emerson mantém a liderança até o final. E aí não tem como não lembrar do velho Barão do áudio que eu tinha da manchete em edição sonora que eu consegui achar não sei como de um camelô aqui em Ramos, no subúrbio do Rio de Janeiro, que é perto de Olaria, onde eu moro. E quando eu vi aquele desfinho, eu me enlouqueci. Porque tinha os melhores momentos da narração do Wilson, do Barão, pela rádio Jovem Pan, em fora, a rádio Pan-Americana, pela qual ele transmitiu o GP de Bari, que Chiculande venceu, e outras corridas lendárias. Chiculande, que certamente ficou muito feliz por ver o Bambino Fittipaldi, o Oriundi Fittipaldi, como os italianos chamaram ganhar aquela prova. Porque o Brasil era tão incipiente na Fórmula 1 que até o Emerson chegar só tiveram Landy, Fritz Dorei, Hernando Silva Ramos, que ainda está vivo, e Gino Bianco. E além do Emerson tivemos o Moco e o Wilson Fittipaldi, que estreou o grande prêmio da Espanha com o carro da Brabham. Então essa conquista é revestida de um significado monstruoso para o esporte motor no Brasil, porque transforma o automobilismo nacional de uma forma como nunca antes vista. A bem da verdade, a presença do Emerson dentro do automobilismo internacional já tinha feito o nosso automobilismo de consumo interno crescer e trazido as provas internacionais promovidas por Antônio Carlos e Scarroni, que morreria num desastre do voo da Vale de Orlí junto a Julinha Delamare da TV Globo. E essa conquista é o ápice, é o êxtase completo, é o marco e começa o domínio, o período feliz do Brasil na Fórmula 1, claro, entremeado pelos maus momentos da Copa Sulca em termos de falta de resultado e porque a imprensa brasileira não comprou o projeto e hoje você vê que é uma iniciativa maravilhosa e aí tudo isso do Emerson deságua no Moco, desagou no Alex de Adibeiro, desagou no Piquet, no Raul, no Chico, no Ayrton, Maurício Gujamim, Salinha, tantos outros que foram para fora e foram correr e foram movidos pelo sonho e é como se fala, o Emerson pôs o ovo de Colombo em pé e mostrou o caminho a ser seguido e fez com que Jack Stewart dissesse deve ser a água que eles bebem que faz com que tanto o piloto brasileiro seja bom. A úlcera Fittipaldi, como foi apelidada na Europa, a úlcera do Jack Stewart que o tirou do grande prêmio da Bélgica, a úlcera Fittipaldi foi campeão mundial com duas provas de antecedência e Emerson se tornava com aquela conquista aos 25 anos e pouco, alguns meses antes de fazer 26, o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 recorde que só seria superado em 2005 por Fernando Alonso esse foi um recorde que o Brasil conseguiu manter por 32 anos uau! Emerson Fittipaldi palmas para ele ele merece afinal de contas se não fosse por ele talvez esse vídeo não estivesse sendo gravado talvez a gente nem estivesse falando de Fórmula 1 no Brasil mas estamos falando e quase meio século depois a gente tem que dizer para você Emerson muito obrigado muito obrigado por ter aberto as portas para todos os pilotos muito obrigado por nos ter mostrado essa verdadeira paixão que nos une muito obrigado por ter dado ao Brasil o primeiro grande título mundial depois de dois títulos do basquete depois do tricampeonato da Fórmula 1 os títulos do boxe do Ederjof e foram as primeiras de 101 vitórias de uma história que está marcada para sempre rápido é isso aí você rugiu em Monza e foi campeão mundial de 1972 mais uma vez muito obrigado e a você que acompanhou esse vídeo você pode dar o seu like você pode compartilhar você pode curtir faz o que você quiser recomenda para os amigos no canal o meu por hora com o Rodrigo Matar o TBT volta na próxima quinta-feira e a gente se vê domingo e vai ter live sobre o GP da Itália e sobre a Fórmula Indy Potlum um abraço fiquem com Deus tchau tchau